Tá assistindo meu pai, é a primeira vez que o pai tá assistindo o Rebossensig Brasil Thiago Fragoso, é um cabaleão É, merda essa Nada, essa porcaria Mas aí que tá, quando dava problema minha, me ligava num técnico de informática super De pão, sabe você? De pão, sabe? Na hora que eu vi aquilo eu não acreditei, eu peguei meu pendrive e fiz o backup